Fala Nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora, que ridículo. Que ridículo o que a gente acabou de ver no Barradão, que ridículo o que a gente acabou de presenciar. O jogo tá aqui, acabou agora, agora. O juiz acabou de apitar o jogo, os jogadores ainda estão dando entrevista. Que ridículo o que o seu Rogério Senne fez. Dois gols que o Bahia tomou da virada, foram dois gols lá na esquerda, do jogadorzinho fraco que ele colocou no segundo tempo pra substituir o Luciano Juba. Caio Roque, um jogador que não consegue nem ser reserva, um jogador que é lateral esquerdo, que não consegue nem ser reserva. Ele chega, coloca o cara pra jogar no Bavi. Um Bavi onde o Bahia tava jogando, meu Deus, o que falar desse Bavi? Esses jogadores do Bahia são ridículos. São ridículos. Vocês, jogadores do Bahia, vocês são ridículos. Eu sei que vocês vão assistir. Vai, vai cair pra algum de vocês. Vocês são ridículos. Vocês não representam isso aqui, cara. Pode acontecer no próximo Bavi o Bahia ganhar, ser campeão baiano? Pode, pode ser campeão do Nordeste? Pode. Mas hoje, 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 dia 20, 31 do 3, vocês são ridículos. O que vocês fizeram com a torcida do Bahia hoje, isso não tem preço, isso nunca vai ser esquecido. Independente do que vai acontecer nos próximos jogos. Um Bavi com 2x0. 2x0 no segundo tempo. Os jogadores do Vitória viraram. O treinador do Vitória colocou o time pra frente, deu um banho tático no Rogério Senne. E os jogadores do Vitória dentro de campo, porque não é só culpa do treinador, não. Os jogadores do Vitória dentro de campo, nunca desistiram do jogo. Enquanto vocês, jogadores do Bahia, frouxos, covardes, jogadores sem bril. É isso que vocês são, jogadores sem bril. Covardes. Vocês não merecem vestir a camisa do Bahia. Muito de vocês. Como é que tomou uma virada dando 2x0 no segundo tempo? Tomou uma virada ridícula dessa? Não tem explicação, não tem nada que fale, que justifique. Outra, importante, que a gente precisa falar aqui. A gente falou tanto sobre arbitragem, eu, vários influenciadores, todo mundo. O árbitro não teve nenhum tipo de... Como é que fala? De interferência. O árbitro não teve nenhum tipo de interferência na partida. O árbitro fez uma partida, na minha visão, boa. Eu acho que ele só cometeu uma possível falha. Quando ele deu o cartão amarelo para Caio Alexandre, ele poderia ter dado também o cartão amarelo no jogador do Vitória. E seria o segundo cartão em expulsão. Mas só que Caio Alexandre tinha dado o carrinho, então ele marcou a falta de Caio Alexandre e deu o cartão por isso. Mas fora isso, a arbitragem não teve culpa de absolutamente nada. Pelo menos até então, que eu assisti até agora. Não sei se depois, olhando o replay, eu possa ver alguma coisa. Então, arbitragem, zero. Mas o jogador do Bahia, 100%. 100%. Jogadores do Bahia, Rogério Senna, 100% de vergonha. Vocês são ridículos. Vocês são ridículos. Eu não me canso de falar. Como é que o Bahia abre 2x0 jogando no Barradão, segundo tempo? Velho, não foi 2x0 no primeiro tempo e o Vitória virou no segundo tempo, não. Foi no segundo tempo que o Bahia abriu 2x0. Eu vou falar aqui os minutos dos gols do Vitória. Que ridículo isso, velho. Que ridículo. O Bahia fez um gol aos 46. Fez um gol aos 63. Aos 63 minutos. Faltando menos de 30. O Bahia estava com 2x0 no placar. O Vitória fez um gol aos 68. Depois fez um gol aos 89. E virou aos 98. Rapaz, como é que explica isso? E outra coisa, o Vitória mereceu a virada. O time do Vitória teve bril. O time do Vitória teve garra. O time do Vitória teve vontade de vencer. Coisa que os jogadores do Bahia não tiveram. Inclusive no meu Twitter, enquanto estava passando o jogo, eu sempre vou escrevendo o que está acontecendo. E vou colocando os minutos, justamente para poder eu ter até uma base. Eu tenho uma base do que eu vou comentar. E teve um momento do Twitter que eu escrevi isso aqui. Eu estava 2x0. Estava 2x0 para o time do Vitória. Estava 2x0 quando eu escrevi isso aqui. O que está acontecendo com os jogadores do Bahia? A bola está queimando nos pés dos jogadores. Logo após, gol do Vitória. Logo após, gol do Vitória. Rapaz, o Bahia fez 2x0 no jogo. E parece que os jogadores do Bahia saíram de campo. Simplesmente saíram de campo. Os jogadores do Vitória estavam ganhando todas as divididas. Todas as divididas. O jogador do Bahia errando passe simples. Bestas. Assim, ó. Lerdo no campo. A bola passando para lá e para cá. Os jogadores lerdo no campo. Entregando a bola para o jogador do Vitória. Dando a bola para o Vitória. Vitória. Faça o gol. E o jogador do Vitória em cima. O jogador do Vitória em cima. O que é isso, rapaz? Que ridículo é isso que você... Que papel ridículo foi esse que vocês se propuseram hoje no Barradão? Que vergonha que vocês fizeram para a torcida do Bahia hoje? Que vergonha que vocês fizeram? Vocês vão conseguir dormir hoje? Vocês vão conseguir ter paz essa semana? 2x0. 2x0. Nem um empate conseguiram. Vocês tomaram a virada 11 contra 11. O Bahia tomou uma virada ridícula no segundo tempo. 11 contra 11. Rogério Senna tem muita culpa nisso? Tem. Substituições terríveis. Colocar Iago Felipe no jogo? Colocar Caio Roque no jogo? Os dois gols que o Bahia tomou da virada foi pelo lado de Caio Roque. O outro, David Duarte, dá um carrinho dentro da grande área. Não sabe cercar não. Ele vai de vez e dá um carrinho ridículo. Ficou na rua, o Bahia foi tomou gol. O outro, Caio Roque, entra. Sabe parecendo que está no mundo da lua. O Bahia foi tomou gol da virada do lado dele também. Então, seu Rogério Senna, você tem culpa. Você tem culpa. Quando é para elogiar, eu vi um aqui e elogio. Quando é para criticar, eu também não vou passar pano, não. Você tem grande culpa nessa derrota do Bahia, nessa vergonha. Isso que aconteceu hoje não foi uma derrota, não. Isso foi uma vergonha. Isso foi uma vergonha. Uma das maiores vergonhas que eu já vi no futebol. Dando 2x0 em um clássico de uma final. Os jogadores do Vitória jogaram uma final. Mais uma vez no Barradão. Os jogadores do Vitória jogaram uma final. Os jogadores do Bahia entraram para treinar. Ó, toquinhozinho para lá, toquinhozinho para cá. Sabe? Aqueles toquinhozinhos como se estivessem em uma marrinha da zorra. Em um saltinho alto da zorra, quando estava 2x0. Achando que o jogo estava a ganho, né? Se deram de mal. Se deram de mal feio. Que ridículo. Vocês, jogadores do Bahia, vocês são ridículos. Vocês são ridículos. Essa vergonha que vocês fizeram hoje para o torcedor do Bahia passar. Isso nunca vai ser esquecido. Mesmo vocês ganhando o título depois, próximo domingo. Mesmo se acontecer, ganhando o título na Copa do Nordeste. Isso nunca vai ser esquecido. E será que vai ter força? Será que vai ter força para poder ganhar o Campeonato Baiano em cima do Vitória na Fontenova? Será que vocês vão ter emocional para isso? Porque hoje, se o jogo tivesse terminado 2x2, os jogadores do Vitória já sairiam por cima. Emocionalmente, eles já sairiam por cima. Saíram por cima porque estava tomando 2x0 e foi atrás de um empate. Viraram para 3x2. Vocês acham que terão emocional psicológico suficiente para poder chegar na Fontenova e ganhar esse jogo? Será que vocês vão ter isso? Que coisa ridícula. Que papel ridículo que vocês fizeram para o torcedor do Bahia. Vocês são ridículos, jogadores do Bahia. E você também, Rogério Senna. Outro ridículo. Você hoje foi um treinador covarde. Treinador extremamente covarde. O time do Beto estava dando 2x0. Você colocou o zagueiro e colocou o volante. E só depois você foi colocar a Demi para poder jogar. Querendo segurar resultado, rapaz. Tomem vergonha na cara. Você e os jogadores do Bahia. Seus ridículos. Isso aqui é um desabafo. Seus ridículos. Vocês são ridículos. Ridículos. Eu vou parar por aqui. Chega. Vou perder mais meu tempo, não. Que timinho ridículo, rapaz. Dando um 2x0. Deixa virar o jogo. Nem o empate conseguiu segurar. Nem o empate conseguiu segurar. Seus jogadores ridículos. São isso que vocês são. Não merece a torcida que tem. Não merece o esforço que nós, torcedores do Bahia, fizemos por vocês, não. Seus ridículos. Ridículos. Não merece o esforço que nós, torcedores do Bahia. Não merece o esforço que nós, torcedores do Bahia.